Ah, não quero perder, quero ser campeão Vamos ser campeão Vamos rushar B forte, tropa Vamos rushar B, todo mundo forte Vamos, 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 vamos Rush, rush do rush Rush do rush É que eu economizar, né? Eita Fala, Marlon Kaique Bem-vindo, mano, mais uma live Deixa o likeão, se inscreve Seja bem-vindo, mano O leozinho melhor tá com 31 doquilos Eu acho que todas elas foram na cabeça Oh, Pipiu, esse Pipiu tá de brincadeira, mano Vamos lá de novo, rapaziada, rushada, mas segura Oh, é alto, o verbo vem O verbo vem Falou aí, Nau, tem como bloquear esse cara Nau, SK, SK Vamos bloquear não, vamos deixar ele falando aí Falando sozinho